Fala galera aqui é o WDR Sniper PC Game trazendo aqui mais uma gameplay do nosso jogo TTA Isle of Man 2 se você não viu esse jogo ainda aí eu recomendo que vocês assistam aí eu procurei jogar ele que é muito interessante nos últimos vídeos aí eu consegui comprar uma moto aí até agora eu não consegui encontrar ela no shopping ali e gostaria de pedir a vocês se você não é inscrito no canal se inscrever já deixa o seu like aí já compartilha com a galera você que estiver nos acompanhando no seu Smart TV no seu tablet ou no seu smartphone aí compartilha com a galera aí no WhatsApp vou dar um single player aqui ó modo carreira you can now start a new if you choose this option então galera vamos no calendário aqui então galera vamos pegar aqui essa corrida aqui até agora eu não consegui ver a minha moto que eu não consegui liberar ainda vamos pegar esses senso são dois ali e já tudo o leclo 3 aqui não sei se vai dar é um pouco o leclo 3 15 ali e estamos com 3.543 de dinheiro ali e temos a ronda aí a nossa kawazak aqui pegar com essa ronda aqui vamos tentar correr com ela deixa eu ver se tem algumas algumas partes aqui no ó está no level 4 deixa eu ver se tem mais um level não o não e agora conseguimos aumentar aqui o nosso radiador aqui ó o level 5 Tá só mexendo nessa suspensão aqui com o level maior, vamos confirmar, vamos correr com ela aqui nessa corrida, antes de eu ir na corrida, pelo que eu tava vendo aqui galera, deve ter uns itens aqui, no calendário aqui, no caso esses dois aqui tá fechado, na verdade esses três aqui, pelo menos tem que concluir aqui uma, tem que vencer tipo alguma espécie de Green Junior TTO, pelo menos deve ser um campeonato, pra poder liberar a Super Sport TT, provavelmente a moto que eu comprei galera, deve tá preso nesse, nesse cadeadinho aqui, porque eu completei a última competição, no último vídeo aí que vocês assistiram, foi ali onde tá mostrando o Complete 1 Sensor, se vocês olhar aqui na parte esquerda aqui do monitor ali, Sensor 2, vai começar a sessão 2, provavelmente nós vamos ter que fechar esse quadrinho embaixo do Win Junior, olha lá, então nós vamos começar a correr de novo aqui pelo calendário, vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar, se vocês tiver acompanhando a nossa gameplay aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí que vai ter bastante vídeo desse jogo aqui, até nós conseguir liberar lá aquelas caixinhas de missão lá, vamos clicar no Y aí, para quem não viu essa moto, essa daqui é a nossa Honda, vamos estar correndo com ela, vamos para a corrida, é uma volta, oito competidores galera, só espero que eu não caia durante as corridas aí, porque tá complicado para ir impedendo essa moto, hein, então lá vamos nós, pelo menos o céu tá limpo aqui, vai dar para enxergar a pista galera, essas moto correm demais, se você conseguir controlar ela, é difícil hein, eu vou sair meio na tela do capacete, que parece que eu escutei ali mais, já, o negócio aqui corre demais velho, eu quero fazer uma tomada de vídeo aí para vocês, me lasquei ali, vou tentar correr certinho aqui ó, o cara já tá na cola nossa, ele ó, vou dar uma segurada aqui ó, ó, o cara já passou nessa frente, ó, Então essa corrida aqui da sessão 12 aqui, já tô vendo que vai ser bem competitiva agora hein, os mototeiros já estão abusando na sorte aqui, pra fazer ultrapassar já, caiu, caiu, e o cara caiu também, e agora nossa missão aqui é tentar pegar o cara ali ó, vamos conseguir chegar nele, a gente tem que abusar um pouco da velocidade aqui nas curvas aqui ó, tentar chegar nele, já passamos ele ó, vamos segurar daqui ó, vamos meter a moto no muro aí, senão nós vamos meter a moto no muro aí, vamos procurar essa volta aqui, essa moto aqui passou gritando aqui hein, então lá vamos nós de novo, vamos lá de novo, vamos pegar mais uma corrida aqui, vou com a nossa moto Honda, daqui já são quatro voltas galera, vamos tentar concluir essas quatro voltas aí, seis competidores, céu limpo, vamos ver o que nós vamos precisar plantar aqui, só espero que nós não caia no chão, um, 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 e fechade A CIDADE NO BRASIL 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 E COM AQUELE RADIADOR A MOTO TÁ CORRENDO MAIS NOSSA SEÇÃO 2 CONSIGO NOTAR QUE CONTROVER A CIDADE NO BRASIL 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 NON Mean Sexta POSIÇÃO Segunda POSIÇÃO ALEE G으L tá ótimo deixa eu ver na garagem se mudou alguma coisa vai no shop aqui não é suficiente vou comprar umas dessas daqui galera no meu último vídeo mas não liberou ainda não mas beleza vou terminar nossa gameplay nessa parte aqui do nosso calendário aqui ó fizemos o jogo já o mês de julho ali aí na próxima corrida nós vamos pegar esse do próximo de agosto ali vamos ver se nós vamos conseguir avançar mais para frente aí beleza se você conseguiu assistir até aqui deixa seu like se inscreve aí nós vamos estar postando mais vídeo desse jogo e nos vemos até o próximo vídeo e valeu